e salve meus amigos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu tô fazendo esse vídeo aqui bem diferenciado para conversar um pouco vocês porque eu não sei o que que eu vou fazer daqui em diante né porque por algum motivo o youtube deu shadowban no laboratório eu não sei se você sabe o que é shadowban shadowban é quando uma pessoa ela é banida na internet e tudo que ela posta somente ela pode ver sabe por exemplo a pessoa que foi shadowban no twitter essa pessoa escreve alguma coisa e ela toma esse banimento e ela continua escrevendo continua postando só que ninguém vê essas postagens essas postagens ela simplesmente só aparecem pra ela sabe então isso acontece com pessoas no youtube o tempo inteiro por exemplo quando alguém vem me xinga de alguma coisa por exemplo eu bando essa pessoa e essa pessoa continua me xingando em outros vídeos mas ela só é a única pessoa que vê esse tipo de coisa então é um banimento que é indireto essa pessoa tá de fato banida só ela que vai ver as postagens mas ela nunca vai saber que ela tá banida e por algum motivo os vídeos do laboratório não estão sendo mais enviados para ninguém né tipo os vídeos do laboratório não estão sendo enviados mais para mim que sou o criador do canal não estão sendo enviados mais para os meus amigos que trabalham comigo no canal e o pior de tudo não estão sendo enviados para vocês que são os inscritos do laboratório que acompanham o canal ocasionalmente eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que elas não conseguem mais ver os vídeos do laboratório que a única forma que elas conseguem é através do próprio canal ou seja elas pensam pô não recebi vídeo será que o dark por hoje fazer vídeo elas entram no canal e vem que o laboratório enviou três ou quatro vídeos e pra mim tá sendo assim os vídeos do laboratório que eu faço eles pegam pouquíssima visualização no dia que eu faço mas aí passa dois ou três dias esses vídeos começam a engatar então eles começam a pegar a visualização porque os números deles não estão ruins e esse é o ponto que eu quero trazer aqui tipo muita gente vai falar se o canal é ruim ou liga folagens é ruim as pessoas não querem mais saber eu acho que tem canal ainda de liga folagens para fazer sucesso ainda tem muito espaço dentro dessa comunidade e se os meus e se fossem ruins assim se as pessoas não gostassem mais é simplesmente se inscrever no canal ou simplesmente mandariam mensagens ruins ou davam dislike sendo que a taxa de like do laboratório é de 99% a taxa de tempo que as pessoas passam assistindo os meus vídeos é de 60% então por exemplo se eu lanço um vídeo de 10 minutos as pessoas passam de cinco a seis minutos assistindo esse vídeo sabe então não faz sentido aí você pensa então o que importa hoje em dia o youtube é a taxa de clique né as suas também não tão boas aqui inclusive eu tô trabalhando cinco por cento em cima delas eu tô tentando fazer também diferenciar das melhores que chamem mais atenção para que a galera clique mais antigamente laboratório pegava de 10 a 15 por cento de taxa de clique que já é muito alto acima da do da média do youtube a média do youtube é de 5 para 7 por cento para você ter idéia então o que é uma taxa de clique toda vez que aquela também aparece para uma pessoa seja na home do youtube ou seja na parte de inscrições do canal eles contam um número que eles chamam de impressão e depois eles dividem essa porcentagem no meu caso do meu canal ele não está tendo mais impressão nenhuma seja o youtube não está divulgando mais os meus vídeos para você ter idéia os meus últimos vídeos que eu fiz aqui para o youtube eles por exemplo da área né que eu acabei de postar né que saiu agora seis horas da tarde foi um vídeo que a gente demorou uma semana inteira para fazer foi o roteiro muito bem feito edição muito bem feito foi um trabalho bem longo que a gente teve para conseguir concluir esse esse vídeo entregar junto com o evento das guardiãs eu entendo que talvez seja o que as pessoas não estou esperando tanto mas foi um vídeo que foi enviado só para quatro mil pessoas entendeu e dessas quatro mil pessoas 1k de pessoas resolveram assistir então já tá com uma taxa de clique alta tá com uma taxa de retenção alta não entendo o que está acontecendo será que as pessoas não estão buscando mais liga full legends e o youtube entende que isso é ruim e os canais que são de liga faz estão sendo jogados para baixo isso eu tô com uma teoria boba e que talvez faça sentido porque vai ter gente que vai vir falar aqui a é isso aí daqui seu canal acabou meu irmão já era o seu velhote vai embora só me dá aqui na internet mas eu não tenho só o laboratório tem três canais no youtube esses três canais eles têm sucesso então se eu tivesse tido sorte de ter sucesso com laboratório né e não fosse por esforço esses canais não teriam tido sucesso também o professor é um exemplo de canal que ainda tá enviando para mim tá crescendo cada vez mais professor está pegando cada vez números maiores isso é uma coisa que pra mim é maravilhoso de saber que que tipo um canal feito a moda vamos ser sinceros o professor é feito a moda caralho é um canal que eu simplesmente falo o que eu quiser a hora que eu quiser e dando esse e eu posso qualquer coisa lá tem vários vídeos de coisas bizarras acontecendo ali e não segue um tema específico sabe mas ele está crescendo muito está tendo muita visualização ele já está passando de mais de dez por cento das visualizações do laboratório para você ter idéia são 160 mil pessoas que passam pelo professor mensalmente isso é um número absurdo se bem que mês passado foi só 60 mil que como você sabe fiquei muito doente mês passado não pode produzir tanto então talvez eu seja pagando né o youtube está me punindo por não ter feito tantos vídeos mês passado mas uma coisa também que ferra a gente né é que pô a monetização do youtube já foi embora né tipo eu não sei o que está acontecendo com a monetização do youtube também porque tipo de abril pra cá a gente tomou um imposto aí né que o youtube disse que ia ser 9% da nossa receita e no final das contas pra mim foi 30% da minha receita então se eu recebia mil reais por mês agora recebo só 700 reais tem gente que perdeu 50% então até tô bem se você for pensar por esse ponto de vista e eu não sei quando o youtube vai se arrumar não sei quando as coisas vão voltar ao normal ou se é que elas vão voltar ao normal sabe mas eu tô entendendo isso aqui como um bug entendeu como uma situação temporária que eu espero que mude daqui a um tempo mas eu tô com uma teoria que inclusive vale aí para quem é teórico da conspiração do youtube que o youtube agora está priorizando canais que tenham menos conteúdo que tenham menos vídeos e que as pessoas passem mais tempo assistindo esses vídeos então por exemplo um canal que lança um vídeo por mês esse vídeo é bem assistido ele vai ter muito mais é visualização vai ter muito mais alcance do que um canal que possa dois vídeos por dia e no caso laboratório eu posso três às vezes então ferrou né então talvez eu tenha que fazer um novo canal especificamente para testar esse tipo de coisa e é o que eu já fiz inclusive eu criei um quarto canal e eu vou estar testando isso essa semana e eu não sei como é que vai ser porque todos os meus canais eles são de alcance é orgânico então tipo laboratório foi orgânico crescimento dele ninguém me ajudou para crescer foi um canal que eu levei ele nas costas o segundo canal que foi o professor e também foi crescimento orgânico inclusive muitas pessoas que me seguem no professor ela só não sabia que você tinha esse canal porque elas gostam do laboratório gosto das minhas opiniões vão para lá e às vezes eu comento que eu tenho esse canal até porque agora não faz mais tanta diferença porque o canal já é relativamente grande né e no caso né esse terceiro canal ou melhor quarto canal que eu vou fazer vai ser um canal orgânico também eu vou testar não sei se é porque eu tô postando pouco shorts também pode ser por causa disso youtube simplesmente falou você não está postando shorts a gente quer que você faça shorts só que sabe qual o problema do shorts é que assim o youtube ele é meio desculpa falar a palavra mas o youtube é filha da puta que é o seguinte imagina que você está no shorts aí você joga para cima e vai passando o vídeo certo esse aqui é um vídeo que eu fiz e pegou 100 mil visualizações esse aqui é um vídeo que o barba do rafa que inclusive o grande amigo grande salve aí para o barba do rafa está fazendo shorts pra caramba ele fez também um shorts e pegou 100 mil visualizações porque 100 mil pessoas jogaram para cima o meu assistiram dele e gostaram muito do dele eu recebo 5 centavos eu não estou de meme é 5 centavos o rafa recebe 5 centavos e youtube ele passa uma propaganda aqui no meio desses dois vídeos e essa propaganda ela é monetizada 100% para a plataforma porque porque o youtube entende que essa propaganda ela não está vinculada nem ao vídeo que eu fiz nem o vídeo que o rafa fez mas a própria plataforma em si e aí o youtube tem um fundo de dinheiro né que separa um pouco dessa grana para meio que dar dinheiro para esses criadores de conteúdo de forma como se fosse uma mesada só que é um absurdo o valor é baixíssimo você tem que fazer 20 milhões de visualizações para pegar 200 reais é um valor mais ou menos nesse naipe sabe e aí se o youtube quer que a gente faça mais shorts tipo ferrou então porque como que eu vou tirar dinheiro para pagar as contas como que eu vou fazer para pagar a casa que eu comprei vou fuder falou abraço né porque já era ggwp porque se o youtube quer que a gente faça esses vídeos que são gratuitos e que o youtube está inclusive o youtube no ano passado ele lucrou 84 por cento mais 84 86 por cento mais foi um valor absurdo que o youtube lucrou porque é por causa dos shorts porque as pessoas não estão recebendo esse dinheiro e aí fica a situação complicadíssima né com a situação triste que a gente está vivendo como criador de conteúdo que a gente trabalha para uma plataforma no caso a gente só tá se ferrando no caso é imposto é monetização caindo e coisas do tipo esse mês mesmo nem sei quanto que eu vou receber mas ainda bem que tem patrocínios né que eu tô recebendo eu tô correndo atrás de patrocínio na verdade tipo pra você ter idéia esses patrocínios que estão aparecendo no laboratório são o meu desespero porque não tem mais como pagar o laboratório tem mais como pagar as contas de casa com o laboratório porque tipo esse mês passado foi um caos porque eu acabei ficando doente não pude produzir e agora nesse mês agora de julho a gente já tá praticamente na meta não tá na metade ainda faltam os quatro dias para estar na metade do mês simplesmente não vai dar nada tipo se continuar desse jeito aí não vai dar nada mesmo não tem que entrar a dar um pouco mais aí para conseguir tirar o salário do final do mês e pagar os editores e coisa do tipo sempre bate aquele desespero aquele medo né mas bom enfim espero que as coisas mudem né porque aquilo foda mano acho que eu gosto muito de fazer conteúdo é uma coisa que enaltece a minha alma olha só até falei bonito eu gosto muito de conversar com vocês eu gosto muito de fazer esses vídeos então eu não vou parar de fazer até porque o professor veio de justamente essa vontade de querer conversar de fazer esses vídeos que nem esse daqui sem ter um tema só simplesmente sentar aqui na frente da câmera conversar e falar alguma coisa para vocês vocês ouvirem comentarem o que vocês acham relação então para mim é isso cara tipo vou continuar produzindo mas sinceramente se eu continuar nesse nível em janeiro do mês que vem do ano que vem no caso né já era acabou não vou conseguir mais trabalhar com o youtube janeiro seguindo esse nível de decadência que a gente está sofrendo janeiro o laboratório acaba porque não tem mais como se manter e eu não sei qual é o motivo se é o league of legends se são outros jogos se eu tenho que criar um novo canal para ter menos vídeos e tem se talvez impulsionar mais vídeos eu vou testar essa isso essa semana espero ter uma resposta e aí continuar porque é aquilo é a coisa mais cruel que você passa como criador de conteúdo é a frase você tem que se adaptar você tem que se reinventar se você se reinventa por quê porque a plataforma cobra esse de você não é você que o seu público porque seu público às vezes gosta de você quer te assistir mas seu público não vai receber os seus vídeos os vídeos vão ficar escondidos e são poucas as pessoas sendo bem sincero que vão clicar nos vídeos lá vão procurar no canal inclusive ainda bem que eu tenho um público grande que se importa de procurar né que se importa de clicar no laboratório pensa por meio dia o laboratório não postou vídeo aí vai lá no laboratório e vê o vídeo do laboratório que foi lançado entendeu inclusive se você não sabe os horários do laboratório geralmente é meio dia e 18 horas é muito importante saber disso porque independente de faça dia faça sol aliás faça dia faça noite eu vou fazer sempre vídeo faça sol faça chuva na verdade eu vou fazer vídeo 12 horas e 18 horas às vezes eu posto vídeo bônus mas geralmente os vídeos saem nesses horários especificamente então nesse momento a única coisa que eu dependo é isso eu não sei quando que o youtube vai destravar não sei quando as coisas vão melhorar mas bom enfim a gente está tudo fodido nesse brasilzão né e agora por algum motivo o laboratório foi ceifado pelo youtube mas enfim tá aí o vídeo de hoje espero que você tenha gostado dele ou não dependendo do ponto de vista né porque tem muita gente que vai falar eu odeio o laboratório mesmo ainda bem que ele está se ferrando e vai ter muita gente que vai se compadecer da situação e falar pô mano eu gosto muito do daque eu fico muito triste que ele esteja passando por essa situação a parte ruim é que o laboratório é o meu trabalho de nove anos e tipo a gente se sente muito triste de pensar por trabalho de nove anos tem valor nenhum sabe basicamente e bom fico muito feliz de ver por exemplo o tik tok pegando mais visualização do laboratório os alunitas se você não me segue no twitter no tik tok eu gosto muito de ver por exemplo o professor daque crescendo para caramba também que é o meu canal secundário e vamos ver se esse quarto canal o terceiro canal também está crescendo para caramba e eu espero que o quarto canal ele dê muito bom né essa ideia porque aí poxa mano tipo eu quero muito poder fugir desse tema de liga flores não que eu não goste de liga flores eu amo mas eu gosto de falar sobre outras coisas também e às vezes você vê um vídeo ou outro perdido aqui inclusive é engraçado até porque os vídeos que deram mais visualização no laboratório esse mês são vídeos que não são de logo e aí eu penso talvez seja isso talvez seja isso que ferrou meu canal talvez esses vídeos que não são de loll fez youtube pegar e pensar que o canal não é mais de loll por isso público de liga flores ele não envia mais esses vídeos não sei dizer pra vocês sinceramente bom enfim gostaria de ter a resposta porque aí eu poderia trabalhar em cima disso mas trabalhar para o youtube é você trabalhar para um patrão que que nem o governo o governo fala já fez a sua declaração de imposto e você fala como é que faz ele não aprende aí aí quanto eu tenho que pagar você que tem que descobrir é assim que é youtube é a mesma coisa exatamente assim que funciona a gente não sabe como trabalhar basicamente a gente só faz as coisas tenta entregar o melhor se é o melhor as pessoas reconhecem a você e te valorizam no meu caso especificamente agradeço muito a vocês que valorizam o meu conteúdo vocês são pessoas maravilhosas e se eu cheguei aqui né hoje em dia o laboratório é o maior canal em visualizações de liga flores do brasil foi por conta de vocês então muito obrigado aí que são de três a quatro milhões de visualizações por mês embora que agora né que tamo banido a gente tá pegando 2 milhões né mas ainda é um número muito grande se você parar para pensar né mesmo não tendo seus vídeos enviados ter tantas pessoas que ainda entram no canal e querem ver esses vídeos me deixou muito realizado saber que vocês estão comigo que vocês estão junto aqui vocês moram no coração muito obrigado por assistir esse vídeo um grande beijo um grande abraço a gente se vê depois